Tudo bom, pessoal? Domingo, não sei quando esse vídeo vai pro ar, as pessoas reclamam Poxa, mas hoje não é domingo, é porque o vídeo foi gravado hoje no domingo, com certeza absoluta Vai num outro dia, porque ninguém vai conseguir editar vídeo hoje, tá? Mas vamos lá, eu quero contar pra vocês aqui uma história Eu já tinha selecionado essa história pra contar pra vocês há algum tempo atrás E eu coloco muitos notes aqui no tablet e às vezes eu acabo esquecendo de ler, né? Então assim, eu vou gravando vídeos, as ideias que eu vou tendo, eu vou anotando aqui Coloco tudo aqui e na hora que eu vou gravar eu clico ali em um Ah, e acabo gostando daquela história pra contar naquele momento e acabo esquecendo das outras Que são muito legais E como eu tava no avião na semana passada, eu tava dando uma checagem em tudo que eu tinha escrito já E todos os memorandos que eu tinha falado pra gente poder gravar alguns vídeos legais nessa semana E esse daqui apareceu e eu vou ler pra vocês Essa história já era pra eu ter lido há bastante tempo atrás, tá? O que aconteceu? Eu acho que vocês lembram de um vídeo que eu gravei há um tempo atrás Falando que eu tava em Miami na 95 Eu tava descendo sentido... Eu tava vindo de Fort Lauderdale sentido Miami, tá? Eu tava descendo, eu tava indo sul E de repente o carro da frente meteu o pé no freio Não tinha ninguém na frente dele, não tinha ninguém, tava fluindo o fluxo E o carro naquela época que eu tinha, ele tinha um sensor que lia a distância e ele mesmo freava E ele freou Quando eu comecei a andar, o carro freou de novo Caramba, acho que o carro da frente tá com algum problema Eu saí, desviei dele e eu vi que tinha quatro pessoas ali dentro Onde eu até falei pra vocês Olha, pô, pareciam haitianos Porque ali embaixo, logo ali embaixo Na 95, ela cruza, inclusive Tem um bairro que se chama Little Haiti E quem morou em Miami muitos anos Quem mora em Miami até hoje Mas que mora há muitos anos, né? Principalmente ali na década de 90 Por aí, 80 e pouco, 90 Sabe que aquele ali era um bairro onde tinha tiroteio todos os dias Até hoje é um ponto de narcotráfico terrível, né? Que é o bairro dos haitianos ali Inclusive, se vocês assistirem aquele filme Os Bad Boys Vocês vão ver que ele faz, inclusive, uma cena Se referindo a Little Haiti Que é o bairro dos haitianos ali Onde você tem uma questão ali de máfia e tráfico Pesadíssima, tá? Eu tenho muitas histórias pra contar ali de Little Haiti Morei ali em Miami muitos anos Então eu conheço bem aquela situação Passei por muitas coisas ali cruzando aquela área Mas não era nem... Ah, vocês devem estar vendo aqui o patch Pra dor nas costas Por causa de avião, né? Você vem todo torto ali Quatro horas de voo Você fica meio travado às vezes Quatro pra ir, quatro pra voltar Mas vamos à história aqui pra vocês entenderem, tá? Essa história aqui foi mandada pra mim há mais ou menos uns dois meses E eu quero agradecer ao João Eu acho que o nome dele é João Se eu não me engano, João Carlos Eu quero agradecer ao João Carlos Por ter dividido essa história conosco E eu acho que vocês... Ela vai servir pra muita gente Porque eu já vi isso aqui acontecer, tá? Eu... um dos meus sócios Que infelizmente faleceu Vocês devem saber disso Porque eu gravei vídeo aqui, inclusive, contando essa história Ele fazia a parte de imigração e fazia também a parte de personal injury Alguns casos só de personal injury ele pegava, né? E ele me contava que realmente existia uma máfia Quiropractors, médicos e advogados e tudo mais Que ganhavam muito dinheiro com essa questão de seguro Então, não sei Não presenciei nada nesse sentido Mas eu vou ler aqui pra vocês Porque eu já ouvi muita história parecida com essa aqui Ele diz assim Boa tarde, Daniel Sou seguidor de seu canal desde 2016 E gosto muito do seu trabalho e conselhos Apesar de já ter minha cidadania americana desde 2001 E não precisar mais de advogados de imigração Passei por muitas das coisas que você conta Na tentativa de alertar quem está iniciando sua jornada até este país Que eu tanto amo E que acolheu tão bem a minha família Então, resolvi dividir com vocês Ele já colocou no plural Porque ele quer que eu conte pra vocês Resolvi dividir com vocês Uma história que aconteceu comigo em 2017 Ou seja, nem faz tanto tempo assim E que pode acontecer, sem dúvida nenhuma, com qualquer pessoa Porque quando contei para alguns amigos Muitos disseram que já haviam escutado casos bem semelhantes Vamos lá Minha filha tinha 21 anos E ela foi com minha esposa no Publix Perto da casa onde moramos em Aventura, Flórida É, ali eu acho que tem... Eu morei em Aventura também Eu acho que ali tem uns... Uns 3, 4 Publix, mais ou menos Ela estacionou o carro Fizeram as compras Voltaram, colocaram no porta-malas E quando deram partida no carro O carro que estava na frente Na vaga da frente Deu ré Bateu no para-choque do carro da minha filha E depois acelerou violentamente pra frente Batendo em um poste Em outro carro Em alguns carrinhos de mercado Que estavam ali Ou seja, pra vocês entenderem Aquela vaga dupla, né? Um carro na frente e um atrás Na hora que a filha que estava aqui Deu partida no carro Esse carro bateu nela E acelerou forte pra frente Minha filha, na época, tinha um Mazda CX-7 Pra quem não sabe qual é o Mazda CX-7 Aquele SUV pequeno da Mazda Muito bacana, muito legal Eu acho que a Dani Delanos tem um desse A esposa do Marcão Beijo, Dani abraço, Marcão Marcão do vlog 18 rodas Eu acho que a Dani tem um desse daí É um carro muito confiável Muito legal Não quebra Eu conheço muita gente que tem essa SUV E é um carro que tem um custo muito bom Então as pessoas acabam trocando um por outro Faz um leasing daquele carro Geralmente a Mazda tem subsídio Então eles fazem taxa zero Aí eles financiam Financiam não, fazem leasing 24 meses Depois trocam por outro Mais 24 Troca por outro Então sempre com o carro zero aí A Mazda, muito legal Tá de parabéns nesse carro Que realmente ficou muito legal A filha dele tinha um Mazda CX-7 E a pessoa que bateu Tinha uma Dodge Caravan Bem velha e mal cuidado Caravan é aquela Pra quem não conhece Aquela SUV Mas meio estilo perua Mesmo grande Muita gente vem aqui pros Estados Unidos Como turista, né E adora pegar as Caravans Só que obviamente não velha E mal cuidado Pega nas locadoras Porque era um carro muito grande Muito espaçoso Cabe muita gente Muita mala Muitas coisas assim Elas imediatamente me ligaram E em 10 minutos Eu cheguei no mercado Porque realmente Nossa casa é muito próxima Tinham muitas pessoas Em volta Da Caravan Que se acabou toda E estavam tentando ajudar As pessoas que estavam Também no chão Possivelmente as pessoas Que se machucaram Em razão da tal Da Caravan Ter acelerado Bruscamente pra frente Bateu em outro carro Bateu no poste Bateu em alguns carrinhos Que estavam ali Andando Pessoas com compra Essas pessoas se machucaram Mas vocês vão ver Que essa história Fica bem interessante Pelo que eu vi Ninguém estava Com ferimento aparente Pelo menos Ninguém estava sangrando Mas estavam todos ali Deitados no chão Com o pessoal Da emergência Médica cuidando deles A polícia chegou A mulher e o homem Que estavam na Caravan Ou seja Dentro da Caravan Que fez esse acidente todo Tinha uma mulher e um homem Fizeram um dramalhão Choraram Gritaram Nos acusaram De várias coisas E disseram que a minha filha Bateu no para-choque dela Enquanto ela estava estacionando Ela se assustou E acelerou o carro Causando o acidente A culpa Segundo ela Era exclusivamente Da minha filha Mas na verdade Ela só tinha dado Partido do carro Nem engatado a marcha Tinha ainda Contamos nossa versão Para os policiais E eles foram Ouvir as pessoas Que estavam caídas no chão Sendo atendidas Pelos paramédicos Quando o policial voltou Ele nos deu Um report Dizendo que era a nossa culpa E que devíamos ligar Para a nossa companhia de seguro Deu também Uma multa altíssima Então vem da história Tentamos argumentar Mas não deu em nada O policial Disse que aquele era o trabalho dele E na opinião dele Aquilo é o que tinha acontecido Que se eu quisesse Fazer alguma reclamação Deveria entrar em contato Com a minha seguradora E minha seguradora Me orientaria Sobre os próximos passos Long story short Ou seja Resumo da ópera Em pouco menos de um mês Viramos réus Em um processo Na verdade Minha filha Como motorista E a seguradora Que eu pagava Para toda a família Minha seguradora Disse Que minha cobertura Para esse tipo de situação Era de 150 mil dólares E eles estavam pedindo Na ação 200 mil Por pessoa Na ação eram Motorista Marido Mais quatro pessoas Aí ele escreveu Entre aspas Feridas No acidente Aquilo era um absurdo Se você visse O que as pessoas falaram Era realmente tema de cinema Vocês entenderam O Publix O Publix Tinha dez câmeras externas Que nós contamos E justamente Naquele ponto A câmera não pegava Por causa de duas árvores Que cobriam Onde estavam as vagas A motorista Marido E quatro pessoas Entre aspas Feridas Eram todos Haitianos Que estavam Coincidentemente Ele colocou também Entre aspas Fazendo compras Em aventura Você tem ideia De quantos haitianos Há em aventura? Eu não conheço nenhum E você? Eu também não conheço nenhum Geralmente os haitianos Costumam ficar Para o outro lado Da cidade Mas não quer dizer Que não possa ter haitiano Em aventura Não existe nenhuma Restrição ali Principalmente em Ovos Ovos Eu até acredito Que tenha Alguns Que é na frente De aventura Mas irem fazer compras Em aventura Não faz o menor Sentido Para mim Aquilo Era um claro Golpe Minuciosamente Armado E tudo andava Contra nós Até mesmo O advogado Da nossa seguradora Que queria Que nós Simplesmente Aceitássemos Um acordo Proposto pelas partes De 30 mil dólares De indenização Por pessoa Para encerrar o caso O carro dela Não valia Cinco Ela queria Trinta Por pessoa Envolvida Aí o seguro Pagaria os 150 E eu teria Que pagar A diferença Foi um inferno Um verdadeiro caos Por três meses Não tive saída E para não prejudicar A minha filha O tal acordo Entre aspas Saiu por 205 mil dólares E eu tive que pagar 55 mil dólares Do meu bolso Para os picaretas Houve muitos casos Semelhantes E falo para a minha família Sempre olhar Aonde estacionam E para não dar partida No carro Se tiverem algum carro Na frente delas Obrigado pelos seus vídeos Um grande abraço João Carlos Eu tirei algumas partes Que ele contou aqui Porque eu acho que Não assomaria nada Era o vídeo E era só mais informação Sobre a mesma coisa O que que acontece Eu já vi isso acontecer Tá? Eu já vi Não exatamente dessa forma Mas eu já vi acontecer E eu já fiz vídeo Inclusive falando Que ali principalmente Na região de Little Haiti North Miami Um pouco mais pra cima Assim De Little Haiti Vocês vão ver Alguns casos Se vocês Começarem a ler As histórias ali Vocês vão ver Que os haitianos Ficam parados Na beira do farol Na hora que a pessoa Acelera Porque o farol abriu Ele se joga Na frente do carro E aí entra pedindo 20, 30 mil 10 mil O que for De indenização Por ele ter sofrido Aquele acidente Já ouvi muita história Já vi muito isso acontecer E já vi pessoas Que estavam em processo De imigração Processos de imigrantes mesmo Sofrerem esse tipo de situação E a pessoa que sofreu O acidente ali Entre aspas A armação Ela começar a ameaçar O imigrante Dizendo que ia denunciar Pra imigração Que ele tinha cometido Aquilo como um crime E não é um crime isso Desse jeito aqui Não tem nada a ver De crime isso aqui Então eu sugiro pra vocês Que realmente tomem muito cuidado Compartilhem esse vídeo Com as pessoas Eu vi isso acontecer muito Na Flórida Não vi acontecer no Texas ainda Já ouvi histórias De isso acontecer Em outros lugares Da Flórida Não vi isso ainda acontecer aqui Não quer dizer Que não aconteça Mas eu nunca ouvi Histórias nesse sentido De acontecer alguma coisa Aqui nessa situação Se você já viu Isso acontecer em algum lugar Conta aqui pra gente Resumidamente também Porque as pessoas Podem ler aqui E entender o que está acontecendo E compartilhe esse vídeo Com as pessoas Porque com certeza Pode sim ajudar Muita gente A evitar esse tipo de prejuízo E quando você fizer O seu seguro Conversa Bastante mesmo Com o seu corretor Às vezes A gente quer reduzir O valor do nosso seguro Falar Ah não Não precisa Pôr uma indenização Contra Danos contra terceiros Esse tipo de coisa Lá é ability Ah não precisa botar 150 200 mil 250 mil Não precisa pôr isso Olha o prejuízo aqui Se ele pagou 55 mil Do bolso dele Daria pra ele pagar Aqui Nesse padrão de carro Que ele falou Que a filha dele tem Imagino que os outros carros Devem ser mais ou menos Na mesma linha Daria pra ele pagar Mais ou menos Uns 10 anos De seguro Se a gente colocar Uma média De 2.500 dólares 3 carros Se ele não tiver mais filhos 3, 4 carros A gente colocar aí Uma média De 2.500 dólares Por semestre Pra família Estamos falando Em 5 mil dólares Por ano Pra todos os carros Da família É muita coisa Já é bastante coisa Já é muito Já estou chutando O valor muito Lá em cima Daria pra ele pagar 10 anos de seguro Com isso daqui Certo? E teve que pagar De uma vez Com certeza Se o seguro Estava no nome dele De familiar Que ele contou aqui Ele perdeu pontos No seguro Já perdeu a bonificação Perdendo a bonificação O valor do seguro dele Vai subir muito Vai subir bastante É um caos isso Então tomem muito cuidado Com esse tipo de golpe Porque eu já ouvi Muitas histórias Nesse sentido E eu quase caí uma Que eu contei aqui Também pra vocês Tá bom? Grande abraço a todos Comenta aqui Fiquem com Deus Obrigado